Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom meus amores, o vídeo de hoje é para você que quer deixar as suas partes das axilas, cotovelo, virilha, pescoço, enfim, aonde tiver com manchas escuras e você quer clarear e deixar com uma pele de bebê, pele perfeita. Então o vídeo de hoje é esse, você que está chegando aqui agora, não esqueça de deixar o seu gostei, eu convido a você a se inscrever no nosso canal Flor do Oriente e compartilhe e deixe seu comentário que é muito importante. Então nessa receita você vai utilizar uma colher de pó royal, sim, o pó royal que é muito bom para a nossa pele, para clarear a nossa pele. Então você vai precisar de uma colher de pó royal, você também vai precisar de uma colher de farinha de arroz ou seu arroz triturado para estar esfoliando. Você vai precisar de uma colher de limão, uma colher de limão e uma colher de mel. Após o mel você vai precisar também de uma colher de sabonete líquido, sabonete da sua preferência líquido e também uma colher de água. Se você quiser acrescentar essa receita o dobro para estar passando em vários locais, pode estar acrescentando. Após colocar a água e mistura bem até ficar uma massa homogênea, como se fosse uma massa de bolo. Vai ficar assim nessa consistência, uma massa igual massa de bolo. Depois disso, meus amores, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai aplicar nas suas axilas, nas suas partes íntimas, onde for da sua preferência. Aplique e vai fazendo pequenas e leve esfoliação. Faça mais ou menos uns 5 minutos de esfoliação na sua pele e deixa agir até 10 minutos. Depois de você fazer a esfoliação, onde você deseja fazer aí para clarear a receita, você também pode estar fazendo essa receita de 2 a 3 vezes na semana. Não vai agredir a sua pele. Lembrando que é sempre muito importante fazer receitas para clarear a nossa pele na parte da noite. Tá bom, meus amores? Não esqueçam disso. E aí, gente, feita a esfoliação, você deixa agir mais ou menos uns 10 minutinhos. Passou os 10 minutos, você volta a fazer a esfoliação e depois você retira com água, no banho, da sua preferência, a forma que você quiser retirar. Depois disso, você pode estar passando um hidratante da sua preferência. E é isso aí, gente. Foi muito simples e fácil de fazer essa mistura clareadora da sua pele, que a gente não gosta muito de axilas escuras, assim como as outras partes do corpo também. Então, se você gostou, eu convido a você a se inscrever no canal. Gente, amanhã tem vídeo. Espero vocês aqui. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri